Está começando o 1-1-TC, o maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem o jogo! Eu não tenho um quântum, mas o Einstein, Colley de Newton dos cachorros, ração e reação. O que você poderia me falar sobre a história de Newton? Ah, não poderia falar muita coisa, apenas lembrar que tudo começou com um grande acidente, não é mesmo? Uma maçã na cabeça, e aí a mágica foi feita. É verdade, a história é feita de magia. Magia, claro, não tem nada real, tudo mágico. Nada, a Terra, afinal de contas, totalmente XY. Não tem a terceira coordenada. Nenhuma. Eu acho maravilhoso. Gosto muito desse momento que a gente está vivendo, de tudo não faz o menor sentido. Não, porque sentido é uma coisa que tem a ver com a física e com a matemática, mas que não tem a ver com esse nosso mundo. Não tem. Não tem? A Terra é plana. Sim, e para que você precisa de sentido? Nem de direção. Não é. É verdade. Então vamos para a primeira... Olha que coincidência, o que o físico disse... Para o historiador. Exato. Opa. É isso, opa. Opa. Exatamente isso. Muito, muito, muito interessante. Em qual fase da lua os apartamentos ficam mais valorizados que o normal? A fase da água. Não, no quarto crescente. Ah, ah... Faz sentido. Isso eu não joguei. Eu não joguei assim a carta. Não, eu joguei... Eu não joguei assim. Eu só... Só um pouquinho. Ok, vamos lá. Espera aí que veio uma colada. Já que era duas assim. Caraca, botaram na diagonal. Qual é a diagonal? Do quadrado? Exatamente. Eu li o que está aqui. L raiz de 2. Você foi na mocha. É... Sei muito, né? Lembro muito. Impressionante. Impressionante. Era muito bom a dona na escola. Sim, não há dúvida. Só 10. Como se chama o processo em que uma criança dos dias de hoje fica com febre? Gente, pergunta complexa. É bem que... Pera aí. Você lembra... É física ou filosofia? Então, lembra... Ó, dica. Qual é o processo em que uma criança dos dias de hoje... Essa é a parte importante. É a dica. Fica com febre. Aí, você precisa lembrar também de um detalhe. Valentina. Qual é o masculino de Valentina? Enzo. Mas aí fica aí pra quem? Jesus amado. Estava completamente constipado. Não sabia exatamente o que deveria ser. Então, tomei uma nova vida. Tinha uma onda. Aí encontrou outra onda. Sabe o que ela falou? Lambda. É que é o cumprimento da onda. Maurício. Marcos Castro Chagas. Teixeira. Isso. Vamos colocar meu nome aí, né? É o maior nome do mundo, cara. É, vamos colocar o nome na internet. Então sim, você pode... São palavras-chave. São descritores. Se jogar por um, você acha uma coisa. Se jogar por o resto, você acha outra. Não entendi nada. Também não. Tá. Eu queria dizer que eu sou amigo de Maurício há muito tempo. Nós somos amigos há 28 anos. 29. E hoje errou, né? Não, mentira. Só pra gerar essa confusão. Repara que ele quer olhar pra câmera quando ele quer ser mais sincero, né? Claro. Então, ele falou pra mim, repare que Maurício eu conheço há 28. Eu estou incomodado. É, eu tô que nem os estudos. Eu fiquei esperando. Pegou dois, já sabe que perde, né? A regra tá clara. Rir e pegar duas, sai. Ah, é? Próximo. Opa! Substituição. Rapaz, tudo bem? Tudo bom? Ótimo. Maravilhoso. Eu gosto que assim que a gente não faz muita coisa, sai o marco, né? Sim, porque ele pegou dois. Cuidado com a regra, hein? Agora... Tá tudo aqui. Você pega três? Putz, aí sou eu, né? É você que sai. Mas a pessoa que pegou três, sai também. Droga. E fica ninguém. Qual é a partícula elétrica mais zoeira que existe? Maurício, tudo bem? Tudo bom. Ah, porque depois que eu pego uma carta e depois de três, você volta. Saudade de você, Maurício. Como é que você tá, Marcão? Tinha amiga há quanto tempo mesmo, hein? Cara, 29 anos. 20? Temos jamais de amigos. É, exato. Idade de amigos, não é verdade? Idade de amigos. Você sabe qual é a partícula elétrica mais zoeira que existe? Ração. Opa. Opa, é o que diria. Cara, eu sou muito ruim nesse dia. Uf, você calma, você aguenta, cara. Tá gaguejando aí, tá gaguejando por quê? Eu? Tá gaguejando. Porque eu sou uma cantora, a Lady Gaga. Que garrafa pode, né? Acho que eu posso pegar, né? Eu não terminei de ler? Qual é a partícula elétrica mais zoeira que existe? Partícula elétrica? É o eletrol. Que eletrol. Todos nós pegamos. Pegamos o contrário. Ih, aí quando pega o contrário... Eu saio, puta merda. Eu saio. Vai entrar. Quem entra? Meu Deus. Exu? Exu. Sim, senhor das trevas. Tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu pegar a cartinha dele. Pode pegar aqui. Tá um pouco diferente. Você não enxerga muito bem, né? Essa mãozinha tá tão esquisita. Eu sou a mão sem cabeça. Uhum. Qual é... A fórmula... Do amor. You win. Eu ganhei? Ganhei por tabela. Eu não é uma mula não. Eu ganhei. Tirei o que falar. E a gente nem é amigo 28 anos. Nem é. Nem quem? Qual grito de torcida foi feito em homenagem ao Arquimedes? Ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Se vir embaixo, puxa e vai. E puxa. Qual o matemático e físico que tinha muita preguiça de fazer prova de literatura? Eu ler? Matheus Castro. É, eu ouvi dizer que esse é meu nome. Luciana D'Aulizio? É meu nome também. Pois é, que coincidência, cara. Que loucura. Que loucura. Eu começo? Você começa? Ah, você vai começar, se quiser. Vamos lá. Vamos. O que a roda diz para o mecânico quando ele quer trocar o pneu? Roda, roda, roda. Não. Não me toque. Boa. E você sabia? Ainda não sei. O senhor não perguntou. O que o cachorro disse para a terra quando ela saiu para dar uma voltinha com o sol? Tranjação. Qual é essa? Tranjação. 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 Qual é a mulher, qual é a dama que mais entende de movimento? A lei de cara. Quase. É a lei... A Paula está me fazendo bem. É a lei de Newton. A lei de Newton. Adoro, diva. Ai, ai. Vamos lá. Qual o problema de visão que mais afeta os encanadores? Não sei. A miopia. Mil pias. E você sabe qual o físico? Que tinha problemas de rouquidão e não tem mais? O Steve Hawking. É o rio do meu trocadilho. E o... Ela riu do próprio trocadilho. E ele é ruim. Mas ele é ruim. Qual é a ciência que transforma cachorro em gato? Alquilia. Qual a música favorita dos sertanejos físicos? Inerce a loucura de dizer que não te quero. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Você vem sempre aqui? Eu venho. Você, pela vez. Pela vez, é. Estou aqui, né? Novo, né? Como é seu nome? Wesley. Safadão? Quem me dera. Ia ser rico. E você... Se você fosse colocar uma escala de safadeza... Seria um... Mais perto de 1%, 99%. A gente está se conhecendo agora. Eu sou casado, cara. E se eu falar isso aqui? Então é menos 10%. Quanto tempo de casado? 7 anos. Ixi, qual é o meu amigo? É nula. Mas vamos lá. Sabe como é que funciona? Explica. Você pega uma carta, não me mostra, mostra pra todo mundo, depois você enrola, engole. A gente espera todo aquele sistema digestivo. Isso é a galera gravando aqui. Você vai ter que morar que seu intestino funciona bem? Mais ou menos. Mas hoje a gente vai ter essa resposta? Acho que não. Três dias tá legal. Tem cartão pra isso? Tem. Três dias. Pronto, três dias. Tá bom, então. Aí a gente espera. Mas num tempo relativístico ou clássico? Ah, no tempo... De Deus. E Deus determina todos os tempos. E os templos também. É. Mas vamos lá, Wesley. Pode engolir sua carta. Por que a menina se queimou com mais facilidade depois de colocar silicone? É porque era a Angela Bismarck. Ela tá se queimando aí por causa das cirurgias. Mais ou menos. Caralho? Mais ou menos? O que que é essa resposta? Porque ela ficou com o bustão. Ah, muito boa. Gostei. Gostei. E vamos lá. Qual a música do Tom Jobim gera uma tensão em corrente... Peraí. O convidado tem que saber ler. Eu não preciso. Nunca... Qual a música do Tom Jobim gera tensão em uma corrente elétrica? Aí, ó. Pergunta de física. A física eu conheço, mas a música do Tom Jobim não. É, não vamos conhecer a história do Brasil. Se fosse Lady Gaga... É, eu aprendi semana passada. Eu tô participando agora do grupo de percussão Stomp. E como é que é? Conta mais, Farnache. Eu vou contar através de trocadilhos. Tá. Você não lembra que é assim o jogo aqui? Lembro. 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 É... Qual? Queria ler só um. Por que o próton... Não. Esse é o som do próton? Sim, ele tá... Ele tá sendo conduzido. É, por que o próton não gostava de andar com elétron? Porque o elétron é um babaca. Quase isso. Que ele era... Nossa, não tem como. Não. Não lembro da física, eles acharam as partículas escrotas. As partículas. É porque ele era muito negativo. Você sabe que você fez o... Você podia ter feito... Sem isso, né? Não, é diferente. Cadê? Ó. Agora. É diferente. Agora, sem nada. Ah, eu tô com saudade de jogar com você. Sem nada. Matheus McConaughey. Edward Gamma. Eu falei o nome de um ator. Eu também. Ah, brincadeira. Ah, que bonitinho. Vamos ler Trocadilhos. Vamos. Porque não estamos lendo Trocadilhos. e Trocadilhos dá trabalho pra fazer. Né, Luciana? Exatamente. Então vai, por favor. Os carecas primeiro. Ah, então vamos os dois ao mesmo tempo. Vamos, vamos. Essa é a graça. Essa é bem família. Por que os filmes pornôs são gravados no foco de um espelho côncavo? Já tô rindo com o enunciado. Por que os filmes pornôs são gravados no foco de um espelho côncavo? Porra. Não sei. Porque a imagem é imprópria. O pessoal riu, então algum sentido fez. Mas eles riram do pornozão, que eles lembraram. Emanuele. Lembra do Emanuele? Que ele tinha na band? Era bom demais. Era bom, era bom. Isso aí a física não explica. Porque Emanuele, o cara transava aqui, ó, no peito. Né, porque ele não podia aparecer, aí tava transando aqui. Horrível. Qual é o físico que nunca canta as notas na frequência certa? Não sei. Isaac Meilton. Meilton. Isaac Meilton. Como é conhecido o físico que é popstar? Roger. Doutra já rigou. Astro físico. Essa é muito grande, eu vou me perder no meio. É muito grande. É enunciado imenso. Caraca, é muito grande. E eu vou voltar àquela aqui. Eu já ri, tá com a superbeza. É muito grande anunciado. Eu vou contar, vou contar isso aqui. Qual música do Tom Jobim gera tensão em uma corrente elétrica? É, realmente é muito grande. Não, essa é outra. É outra? Sim, aquela eu disse que eu não ia ler. Ah, essa você leu. Exato. Também não vou dar resposta. É a mesma que eu fiz com a gente. Acabou a bateria do Marcos. Deixa eu desbloquear. Ainda tem um... Android. Android faz isso? O meu faz, tá com problema. Ó. Foi o seu Android? Foi o meu Android. Eu vou ler aqui. Vai. Um bloco B desliza numa superfície. É de física anunciada. É muito, peraí. Anunciada. Vai lá. Um bloco. Um bloco B, anota aí. V. Ele desliza sobre uma superfície. Peraí que eu tô no desliza aí. Desliza. Sem atrito. Isso aí depois do desliza? Não, depois sobre uma superfície. Sobre. Uma superfície. Uma. Uma superfície. Sem atrito. Su. Vai. Vai dar muito trabalho com o pé. Eu vou tirar foto no final. Os alunos vão fazer isso? Tá vendo? E depois nunca vem a foto. Ih, acabou a bateria de novo. Alguém tem um carregador? Não, eu tô vendo. De repente, eu fiquei bem. É, você sabia onde é que eu ia... Ou mora... Eu vou pegar outra. Vai. Qual o problema de visão ficou famoso no festival de Woodstock? Ah, os tigues matismo. Isso. O sting. A sting matismo. Sério? Não. Não. É hipometropia. Mas a sting matismo... A sting matismo ia ser muito boa. Caraca, ia ser muito boa. Porque o MILP... Olha aí, ó. Sempre problemas... Procure a ótica, Carol. E olha, que nem é o de matemática, né? Que é divisão. É verdade. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que você fez. Matemática e física andam lado a lado, juntos, juntos. Michel Temer e Dilma Rousseff, presos. Sobre uma superfície sem atrito. Bloco A e bloco B. Esquerda e direita. É. Qual é o atrito? Sting. Exatamente. Não tem atrito, você Sting o atrito. Que é o cantor que está em extinção. Quer dizer, que mata os animais que estão em extinção. É o Sting. É verdade. Gostou? Gostei. Por que o MILP não vai ao zoológico? Caralho, sobre animais. Porque o MILP... O mundo gira. Não, Terra é plana. É verdade. Não, não, mas a Terra é plana, mas ela gira. Ela é um disco. E Deus é o... O André Marques. Fazendo... Deixa os galos ou tu brincar. Deixa os galos ou tu brincar. Deixa os galos... Cara, tudo que você leu está errado. Por que o MILP não vai ao zoológico? Porque ele não tem direito ao ingresso meia-entrada. Porque senão é um problema suficiente para ele pagar meia. É essa a resposta. Eu sabia, cara. A galera... Eu acho que os MILPs têm que ser valorizados, cara. É verdade. Só que tem que escrever grande, porque eles não enxergam. Porque ele usa lente divergente. Não diverbicha. Não diverbicha. Gostei. Gostou? Ah, então agora... Ó, vamos lá. O chão estava afim de brigar com o carro. O que disseram para ele? É uma charada. O quê? Por que você está falando isso? Eu não sei. I'm Batman. É você? Sou eu. O tempo todo. O tempo todo. Eu achava que era o Ben Affleck. Está vendo como são as coisas? Ou você é o Ben Affleck? Eu sou um dispositivo Android. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Você não sabe. Aqui. Qual música do Tom Jobim gera tensão na corrente elétrica? Você vai ver no próximo episódio. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like para mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau! 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 Tchau!